Vem, 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 vem pra live. Rapaziada, tamo reunidos aqui hoje pro dia especial, a nossa primeira Copa dos Subs barra membros, mano. Que são nossos assinantes ali pagos, que ganham os benefícios ao me ajudar demais, mano. Demais, tal qual, né, mano. Tanto é que a gente fez um agradecimento especial durante o vídeo e no final dele. Nosso vídeozinho especial que saiu lá foi top. A galera falou que foi maneiro, né, mano. Tudo bem que falaram que no final foi igual uma homenagem posta, mas foi mal, gente. Era a primeira edição daquela que eu tava fazendo, né, mano. Nas próximas vai ficar mais animadinho. Enfim, aí como mais um benefício aqui, uma coisa legal, porque teve vários membros que curtem ali o que a gente faz, as copinhas, mas acabam nunca dando a sorte de conseguir participar. Então vamos fazer isso aqui. Firmeza, essa é a nossa Copa dos Membros, porque os membros quando, né, assinam lá um dos dois canais ali, na Twitch ou no YouTube, e vinculam a conta de tal plataforma lá no Discord, ganha acesso, né, ganha um cargo que dá acesso à sala secreta dos subs, tá bom? Aí eu joguei o ID lá, falei pra galera, fiz esse planejamento e tá todo mundo aqui, vamos ver, mano. Lembrando que a Copa, ousadão, uma hora de duelância pra ver quem no final vai ser o duelista mais ousado, né, na base da consistência da ousadia, mano, né, na pontuação não, tem que usar o deck diferenciado, tá bom, mano? Lembrando que a gente proíbe várias coisas aqui, né, que não pode, porque a gente não quer uma ranqueada 3.0, né, não deixa isso pra cacê, que tá pra vir daqui a pouco. Mas conosco temos aqui Urushihara, Felipe Lira, Rodrigues, Barba Negra, Nakadi, eu, Cabra da Peste, Gabriel, Neko, Slash Dragon, Ackerman, Cara de Unicórnio, Nilson, Roy de Brabo, Júli Surtuda, Ameno Riota, Jacobson e Lico. O Mano Paulo e um Dead estão aqui de olheiros ajudando a olhar os duelos, beleza? Vamos que vamos? Faltou alguma coisa? Eu não sei, né, mano? Tudo é pelo nosso Discord, mano. Sala, Copa ousadão, né? Tão ligado, né, mano? Regra, participação, tudo lá. Tem domingo, tem na quinta-feira, essa aqui a gente fez nos subs, mas talvez uma vez por mês a gente faça isso. Vamos ver o que vai dar. E voltou, replay ousado, rapaziada, replay ousado, né, mano? Tá ligado, né, mano? Replay ousado voltou, tá rolando nas terça-feiras, tem uma sala lá também no Discord chamada Replays ousados. Só ir lá, ler, mandar o seu e tudo nosso. Mas vamos ao que interessa, o resto não tem pressa. Marco das Profundezas tá na área, é esse aí que é o brabo, mano. Eita, Guichi, que boladona. Olha, já revelou, puxou a Magioca, usou o ritual da Magioca, mandando os dois ali. E fez, né, um ritual de água nível alto, tem a Trap da Baleia ali. Moleque, eu nem lembro o que Guichi que faz, mano. Sei que a Trap da Baleia com o bicho de água de nível alto, é louco, né? Atacou, comprou uma carta lá. E aí revelou um na mão dele, pra quê? Só pra ver, só pra ver. Não sei, viu, só pra ver, só viu, né, ele viu. E agora passou de novo. Ih, virou, passou, repassa, rapaziada. Celso Portioli já marcou presença aqui, mano, marcou presença. Fez outro ritualzinho. Guichi que é bonito, mano, Guichi que é bonito, mano. Tá lá, 2700, essa já revela lá do cemitério. Um monstro, a magia, mais um monstro e mais uma magia, né? Voltou todo mundo pro deck. Não sei pra quê, mas, né, atacou, comprou. Revelou na mão dele. Ih, caramba, monarca, velho. Tá, acabou, acabou, acabou. Esse aqui, ó, tá dando hype. Foi mal, rapaziada, mas, ó, tô lá no alto, tá lá no alto, meu amigo. Felipe, bom começo, Felipe, bom começo, hein. Quero ver mais. Próximo. Jaden e o Sei. Nossa, esse e o Sei, esse e o Sei, mano. Esse e o Sei aqui. Enfim, mano, do lado de lá, primeiramente, temos o Jaden, mano. Jaden e o cão e seus heróis. Tá permitido, mano, tá permitido pela lei da Copa, mano. Só não pode fazer Fusão News, né? A magia, a magia. Deitou, destruiu na mão. Necroflux, chamou do deck o Fleur Synchron Social de Fleur. É muito francês esse deck, né, mano? Trouxe do campo do oponente, destruiu no final. Colocou dois, laço que une, três mil, tailing. Olha, olha que loucura, né, mano? Que loucura, né, mano? Laço que une, tailing. Nossa, mano, mas seco assim, mano? Calma aí, mano, calma aí, gente. Tem que ter mais coisa aí se o duelo aí. Isso, rapaz, isso, rapaz. Ofereça. Ofereça um pouco de resistência. Vai chegar o que? Ralfando o ataque? Por aí, por aí, mano. Atacou, disrupção. Não é o suficiente. Vamos ver agora. Duas traps. Aí é chato, né, mano? Ih, dois monstros contra duas traps. Geral com zero. Ah, defesinha, malandro, malandro. Mas aquele cara lá em ataque, hein? É um perigo, hein? Vamos ver. Será que vem? Veio, veio, mano. Veio, mano. Laço que une. Quintinho. Meu irmão, o destino quando ele quer, né, mano? Quando ele quer, ele falou. Esse cara aqui, ele vai ganhar. Não, ele vai ganhar, mano. Mas ele não sobrou. Não, ele vai ganhar, mano. Quinhentos contra quinhentos. Igual a zero. Não tem como, mano. Próximo. Olha. Temos os deuses, hein, mano? Temos os deuses aqui, mano. Alguém cansou e chamou o reforço, velho. Vamos ver. E o ceizão tá lá, ó. Destruindo a raposa. Chamou vários tokens. Tributou e chamou a raposa de nove caudas. Virou Naruto. Virou um folclore chinês ali que tá acontecendo. Aí fez o Chevalier de Fleur. Que é um, né, samurai lá, mano. Samurai lá, mano. Que ele é tipo um samurai negador, né, mano? Um Xien. Só que nerfadinho é mais difícil. Vamos ver, mano. Odin. Ou Chevalier de Fleur. Já foi o Chevalier, mano. Chevalier. Que temos mais, mano? Ih, agora já foi. Acho que gastou tudo, hein, mano. Destruiu e não destruiu nada na mão. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Uma hora vai acabar o monstro ali e vai passar, mano. Puxou outro do deck. Vai chamar mais um ainda. Deixa eu ver. Olha, ele fez 5 com o monstro da mão. Então vem ele. Locão. Locão tá em campo com seus 3 e 300. Deitou 1. Destruiu na mão. Agora não teve, né? É, não teve, não teve. Segurou. Segurou até onde dava, mano. Fez o certo. É isso aí que eu gosto de ver. Não desiste não, rapaziada. Aí fica bonito. Fica da hora, mano. Ganhou respeito. Tanto o Ilseizão da Massa quanto o Felipe Lira que tá como? Os deuses, mano. Reunidos na mão dele. No deck. Cara, vem encaixar o Thor ali, mano. Vem que dá também, mano. Mas vira farofa. Eu não sei. Infestação Parasita. Botou quantos ali? Dois? Talvez, talvez. Ou foi quatro? Ciclonou ainda. Caramba, que evil chato, velho. Já usou o apito. Botou no topo do deck. Cretou. O cara teve que comprar. Foi pra campo. Tomou milão. Mas agora ele consegue pagar mais dois milão. E chamar Gandorinha, sua amiguinha. Vamos brincar? Que bela animação, né, mano? E se vê pouco, mano. Se vê pouco hoje em dia, mano. Mas quando se vê, você corre, mano. Você corre. Porque olha lá. Vai quantos? Cinco cartas, né, mano? Cinco vezes trezentos. Tá bom. Inverter o universo. Vai mudar o ataque ali todo mundo e tal. Mas, né? Não sei se você vai fazer muito, não. Acesso negado. Agora tá bem travadão e ele também. Mas agora, né, mano? Mil e quinhentos. É o que ele queria mesmo. Agora o oponente acho que já pode colocar. Não botou nada. Nada, nada. Então é isso, mano. Mil e quinhentos. Mais um Celtinho ali. Já era GG. Mano, mano. Que saudade que deu desse deck agora, mano. Acesso negado Gandora, mano. Rapaz. O próximo, próximo, né? Não, o próximo nada. Não foi maneiro demais, mano. Terra de ojamas. Como vem, moleque? Pronto pra fazer a conta. Pô, ojama que não faz fusão no turno 1. Fake, né, mano? Fake news. Fake news, mano. Consegue ali pegar 3. Não, pegou 2. Tá bom, tá bom, né? Eu 3, ó. Acertei, mano. Eu sabia. Eu sabia esse tempo todo, mano. Conseguiu pegar 3 e só passou. Caramba, ojamão. Muito triste, muito triste. Muito triste. Agora substituiu a Umi pelo oceano. Conseguiu chamar ali um Daedalus pagando apenas 1. Destruindo o campo todo, ficando apenas com Daedalus. Ele chama mais um oceano e pimba, né? Porque o Counter Supremo do Daedalus, também conhecido como Esfera Curible da Discórdia, não estava na mão do Chazão. Mas, né, mano? O Chaz estava assim, como Daedalus, mano. Daedalus. Eu nem tinha visto que estava na mão ali, mano. Achei que era qualquer maco. Mas com Daedalus, gostei demais. Rapaz, essa copa, hein, mano? Daedalus, Gandora, mais o quê, mano? Só esses dois mesmo. Próximo. E o Seifudo, coisa 3 de Zão da Maza. 3 de Zão tá com o deck cheiroso ali. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Tá com o deck cheiroso. Tá com um belo tapete também, né, mano? Muito bonito. Muito bonito o tapete. Stalta foi pra lá. Ressuscitou umzinho. Ancora Sucata. Ressuscitou mais umzinho. Conseguiu fazer um sincrão do 2. Com 4 que dá 7. Calma aí. Com 2 com 5 que dá 7. Esse aí é o que, né? Estralha pelo número de materiais. E ficou semi-mortal. Teio. Patossônico. Quem tem essa, mano? Eu não tenho. Eu não tenho. Tenho inveja. A carta eu não tenho, não, mano. Enfim. Conseguiu, olha lá. Tá vendo? Bicho imortal, mano. Bicho brabo. Fez um dragão gêmeo do Restolho. Chegou, bateu em 1. Falei que ele tava semi-mortal. E agora, laminador. Baniu. Ganhou um ataque só, mas não fez nada. Pô, devia ter guardado, mano. Agora sim, ele falece. Ninho mandou mais alguns. E agora, Anacad. E agora, Anacad. Pô, Anacad. Tava tão, tava tão, né? Dando tão certo ali, mano. Eita, aqui também tem, mano. Aqui também tem a galerinha, mano. Caramba, mandou um porco espinho ouriço, mano. Guardião goia, moleque. Guardião goia, rapaziada. Vamos ver, mano. Vai matar e vai roubar, ó. Eita, negócio é louco. O negócio é louco. Destruiu mais um ali, mas esse aí vai mandar geral. Deixa eu ver. Pegou um só, um só, um só. Um só pro grave, uma trap pra mão. E agora, sucata sincron, reviveu. Viveu o próprio baratinho ali. Fez um 4, mas o quê? Eu não vi qual era o outro bicho ali, mano. Tá, deu 7, deu 7. Vai poder banir a galera e diminuir o ataque de alguém. Vamos ver. Ainda ficou semi-mortal. É agora. É agora. Deitou um e o outro ficou lá, mano. Ele, quando é destruído, traz mais restolho. Conseguiu. Era um restolho, né? Regulador. Conseguiu fazer um 4 com um 4 que dá 8, mano. Agora ele consegue destruir uma carta no campo e uma do oponente. Trocou. Passou 2 ali. Eita, que tinha um bacon ali. Eu não esperava não, hein, moleque. Que isso, rapaz? Que duelo é esse, mano? Ô, louco, meu. Ô, louco. Ô, louco. O cara que ressuscita dessa vez foi ressuscitado fazendo outro 5. Guerreirão. E aí, mano? O que vai fazer com esse guerreirão saindo do túnel, mano? Que isso, gente? Aqui é o duelo do anime mesmo. 5DS, né, mano? E o Sei lutando pra não ser preso de novo. Esse delinquente juvenil. Usou. Não tem ninguém ali pra aceitar. Ah, foi só. Só chamou por chamar, mano. Agora, vamos ver. Tomou também por tomar. Mais um ninho. Que isso, rapaz? O perigo, rapaz. Tá louco. Tá louco nada. Ele acreditou no deck dele. Porém, né, mano? Porque ele ia banir geral ali. Ele ia ficar com 5 mil de ataque, velho. Enfim, destruiu lá. Aqui. Passou um ataque GG. Mano, aquele bicho ali que chegou no campo. E, rapaz, ele ia ficar com uns 714 mil ali, mano. Nice, nice. Bot mandou aí, rapaziada. Ó, temos as opções aqui, então, ó. Quem foi o ousadão? Você vai votar como? Exclamação, vote. Vote é espaço. 1, 2, 3, ou 4, ou 5. Tá bom? E cada número é uma opção, mano. Exclamação, vote. Espaço. 1 pra Uruxihara. 2, é o Rodrigues. 3, Nakadi. 4, Jacobson. 5, Felipe Lira. Rapaziada. É, Unded, qual o seu voto, Unded? Então, meu voto é pro Gabriel Leite. Mesmo ele não tendo na votação aí da rapaziada. Unded levou. Gabriel Leite, mano. Votação encerrada. Você não pode mais votar. A opção vencedora foi Felipe Lira. Felipe Lira foi, pela opinião do chat, o vencedor. Enfim, sem muitas belongas. Deixa eu ver o que temos aqui. Temos um voto do Paulo e do chat pro Felipe. E o do Unded pro Gabriel. E eu, mano, revelo pra vocês que meu voto já seria... No Felipe, mano. No Felipe. Mandou bem demais também ali. Então, o chat tem bom gosto. Ele sabe dos esquemas. Não precisei votar em outros ali pra desempatar, sei lá o quê. Fudinho em quem eu curti. E meu voto era do Felipe também, mano. Daí, Felipe, mano. Vencedor dessa edição. Vai ganhar aquele cargo diferenciado no Discord. Vai ficar, né, especial. E sentindo a última bolacha do pacote. Agradeço a todos que participaram dessa aqui. O chat também que fortaleceu, como sempre. E aos nossos oleiros, Unded e Grande Paulo.